Oi, pessoal. Para a gente concluir, já falamos da mão água, da mão ar, da mão fogo, e agora a gente conclui com a mão terra. Dentro da astrologia, a gente classifica o elemento terra com os signos de Capricórnio, Touro e Virgem. Bom, a mão terra, ela mostra palmas muito secas e ásperas. A gente viu a mão água com a mão muito fina e molhada, a mão úmida, aquela mão suada, a mão ar seca, porém suave, a mão fogo quente e um pouco mais firme, e a mão terra, ela é muito áspera, ela é uma mão muito grossa, a palma da mão é muito grossa. Para criar um outro elemento visual, para que vocês consigam visualizar melhor a mão terra, é como se fosse de um trabalhador que usa muito as mãos na sua atividade laborativa de trabalho. Quem pega inchada ou quem faz trabalho manual com muita rodeza, para quem faz ginástica e levanta ferro, que faz aquela movimentação toda. Então, a mão terra, ela mostra aquela palma muito seca e muito áspera. É quase uma lixa mesmo, esse desenho de lixa, ele é muito próximo do que é a mão terra. Normalmente, as mãos são mornas, ela não é uma mão fria, ela é uma mão morna, não tão quente quanto a mão fogo, porém, não tão fria quanto o ar ou água. Então, a mão terra, ela tende a ser morna. São mãos fortes, carnudas, elas têm uma presença, ela é muito visível, ela tem uma presença muito marcante. Normalmente, são quadradas com dedos curtos e têm uma tendência a serem mais escuras que as outras mãos. As palmas são mais amareladas que as outras mãos. Tem poucas linhas, mas as linhas que têm são bem profundas e bem marcadas. A personalidade da mão terra. Bom, quem tem mão terra é aquela pessoa que não tem muita vontade de mudar, não gosta muito de mudança. A gente falou de touro, capricórnio, é gente que não gosta de mudança, gosta de tentar postergar ao máximo mudar. Quando tem que mudar, fazem as coisas de uma maneira enorme, não tem medo de trabalho. Mas, chegar nesse ponto da mudança, nossa, o quanto mais lento, o quanto mais devagar e quanto mais a gente conseguir postergar, melhor. Então, a mão terra, ela é muito avessa a mudanças. Ela tem uma tendência, as pessoas a serem mais lentos e se movimentarem com muita vagarosidade. São pessoas que lidam muito bem com a dinâmica do dia a dia, mas elas não sabem lidar com as suas próprias emoções. Então, são pessoas que lidam só com o básico, o mais superficial possível das suas emoções. Elas não mergulham dentro de um autoconhecimento ou de uma busca mais sutil, uma elevação de nível de consciência. Até porque, quando esse processo começa a acontecer, a textura da mão também começa a mudar. Então, eu já vi mãos terra mudarem para a mão ar, por exemplo. Quando a pessoa começa a aumentar seu nível de consciência, a textura da mão se torna um pouco mais suave. A essência é a mesma, mas é aquela combinação de elementos que a gente falou lá no começo. Então, os elementos começam a se combinar de maneira mais equilibrada, sem domínio de um sobre o outro, apenas os dois trabalhando juntos. Continuando, pessoas de mão terra são metódicas, tradicionais, são honestas, são fortes e fazem trabalho, mais trabalhos de esforço do que de criatividade. A pessoa de mão terra não tem um potencial criativo muito grande, mas ela tem uma força de trabalho enorme. Se o outro elemento dela for ar, ela combinou tanto o potencial criativo como a força de trabalho. Maravilhosa. Normalmente, a mão terra, o que a terra nos oferece? A agricultura, a comida, a água, a segurança. Então, pessoas de terra, elas também oferecem esse suporte emocional. Elas são normalmente os provedores do núcleo familiar ou da família delas, no qual elas estão inseridas. Às vezes, não é o provedor financeiro, mas é o provedor emocional. É aquele pilar de sustentação da família inteira. É aquela mãe que sustenta a família toda no amor, no carinho, na sua força íntima. É aquela avó que já é uma senhora, mas ainda cozinha para a família inteira. Então, a mão terra são pessoas que não necessariamente dão o suporte financeiro, mas com certeza dão o suporte emocional de todo mundo. São pessoas que acolhem. Se você tem um problema, você vai telefonar para alguém que está acostumado a receber essas ligações de pessoas pedindo socorro. É a pessoa de mão terra. Também tem dificuldade de dizer não. Assim como a mão água, lá na frente, a mão terra também tem dificuldade de dizer não. No seu aspecto negativo, a parte ruim, é que são pessoas muito teimosas. Como são pessoas que não gostam de mudança, elas são pessoas muito teimosas. Então, se bota uma coisa na cabeça, nossa, é difícil de tirar. A mão terra é muito teimosa. Acabam sendo inflexíveis em um monte de coisas e isso atrapalha muito o desenvolvimento delas. É gente que se vitimiza porque, novamente, como eu não gosto de mudança, qualquer tipo de mudança acha que os outros estão implicando com ela. Ah, estão contra mim, o mundo está contra mim, eu tenho que mudar isso. Ah, o mundo está contra mim. Então, são pessoas que se vitimizam com muita frequência. Principalmente porque elas estão presas nas suas próprias zonas de conforto, de estagnação. Zona de conforto não, zona de estagnação. E, ao invés de melhorar, desenvolver, pela dificuldade de mudar, elas preferem ficar num cantinho de dor a evoluírem e modificarem no processo. Outro aspecto negativo é que eles explodem com violência. Se você acende, dá o clique, se você desperta aquele gatilho, eles explodem com violência, como se fosse um vulcão. Um vulcão é um exemplo ótimo de terra com fogo, terra com raiva. É a terra que explode, para um estímulo bem pequeno. Os desafios da mão-terra. Aprender a dizer não dentro da sua capacidade e diminuir a sua teimosia e aumentar a sua flexibilidade. É ouvir um pouco mais, é aceitar um pouco mais a opinião dos outros, é interagir de uma outra maneira. O que funciona muito bem em termos profissionais para a mão-terra? A mão-terra é o batalhador. E é quem tem disciplina. A mão-terra tem disciplina porque ela não gosta de sair da rotina, então ela cria uma rotina para ela. Militar, policial, agricultor, carpinteiro pelo método, pela disciplina e trabalhos de rotina repetitivo. Quando a gente aperta a mão dessa turma toda, quando a gente identifica quem é quem, quem é a água, quem é ar, enfim, a gente entende quais são os aspectos positivos e os aspectos negativos de cada dono de mão. Sabendo que uma pessoa não sabe dizer não pelo aperto de mão, fica mais fácil de você pedir alguma coisa que ela conceda. Esse é um dos objetivos de você identificar quem é a pessoa. Se você aperta a mão e sente que é uma pessoa que é o pilar de sustentação emocional do grupo, você já entende que ela é acolhedora e que você pode correr para essa pessoa o dia que você estiver precisando. Então, é para isso que serve você conhecer esses aspectos, essas nuances tão sutis entre um significado e outro, um tipo de mão e outro, para que você consiga olhar as virtudes e os defeitos, as forças e as fraquezas, e escolher o melhor caminho para você conseguir atingir seus objetivos, usando as pessoas que estão ao teu lado da maneira mais honesta e mais benéfica para todo mundo. Legal, né? Bom, espero vocês. Até mais. Beijo.